Boa tarde. No Unesp Notícias desta terça-feira, a gente vai falar sobre mudanças no Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, o IPMET. E ainda... Na sessão da Câmara, viradores de Bauru discutem o andamento do projeto de construção da estação de tratamento de esgoto. E após o acidente em um zoológico no Paraná, saiba como é a segurança de visitantes e animais aqui em Bauru. Na sessão da Câmara de ontem, os vereadores lembraram do aniversário da cidade. Até o prefeito Rodrigo Agostinho participou da sessão solene. Mas não foi só festa, não. Teve também discussão sobre a estação de tratamento de esgoto. Um início de sessão diferente. Depois do hino nacional e do hino da cidade, o prefeito Rodrigo Agostinho usou a tribuna para falar das conquistas e também lembrar os desafios de Bauru nesses 118 anos. A comemoração do aniversário da cidade na Câmara Municipal ainda teve o tradicional parabéns acompanhado de bolo. Mas a tarde não foi só de comemoração. Os vereadores também discutiram velhos problemas da cidade que ainda estão sem solução. Entre eles, o tratamento de esgoto. O principal questionamento levantado pelos vereadores foi a destinação do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto, uma vez que os recursos para a construção da estação de tratamento foram conseguidos via PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Na opinião do vereador Marquinho da Diversidade, o dinheiro deve ser usado para abater os custos iniciais de manutenção da estação. O valor não é baixo, o prefeito calcula algo próximo a entre 3 a 4 milhões de reais mês, ou seja, o valor que está sendo arrecadado hoje, que é próximo a 1 milhão e meio, mais ou menos por mês, não daria para cobrir. Então esse valor que tem no fundo já seria diluído, abatido do valor que seria cobrado no futuro dos nossos munícipes. Já Moisés Rossi discorda. Para ele, o dinheiro deve ser empregado em obras que beneficiem de maneira permanente a população. Se nós reservarmos esse dinheiro para ir descontando mês a mês, ele desaparece e nós não fazemos o que o DAE precisa fazer. Quando que o DAE terá dinheiro para trocar a tubulação antiga do centro da cidade? Se esse dinheiro se diluir, nós não teremos como fazer isso. Nós temos o dinheiro em caixa, que a gente possa usar ele para uma obra que a cidade precisa. Porque não adianta você diluir mês a mês centavos que o munícipe paga e ele não terá água na sua torneira. Mas enquanto os vereadores discutem a destinação dos recursos do fundo, um problema ainda maior precisa ser solucionado. A conclusão da licitação. Você viu aqui no Nesp Notícias que a abertura dos envelopes da licitação, programada para esta segunda-feira, foi cancelada. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a abertura, porque uma das empresas interessadas questionou critérios da seleção. Ainda não há previsão de quando o processo vai ser retomado. Para Lima Júnior, a situação já era esperada, mas segundo ele, faltou atenção dos setores envolvidos ao formular a licitação. É claro que isso iria acontecer entre os licitantes, porque é uma obra de um valor muito grande. E nós sabemos que esse edital teria que ter um cuidado muito grande na sua confecção, principalmente por parte da cidade de Bauru, que não tem o know-how de obras deste porte. Já Moisés Rossi questiona a atuação do Tribunal de Contas ao avaliar os pedidos de revisão das empresas. Quando algum órgão do governo se manifesta em relação a alguma coisa, ele tem que se preocupar muito mais com a população e com o munícipe do que com alguma empresa aventureira que, por interesses pecuniários e particulares, querem barrar obras que beneficiam a toda uma população. Ainda ontem, na sessão, foi aprovado o projeto de lei que fixa o valor do IPTU pago por beneficiários de programas habitacionais em R$ 91. O projeto esteve em pauta no início do ano e gerou polêmica entre os vereadores, já que propunha a isenção total de impostos. Dois projetos de lei serão discutidos em outras sessões. Um que cria a política municipal da pessoa idosa e o projeto que proíbe o uso de aparelhos sonoros sem fones de ouvido em ônibus do transporte coletivo da cidade. Uma frente fria mudou um pouco o clima, mas não deve chover em Bauru. Os detalhes estão no mapa da previsão. Tarde de terça-feira, com muita nebulosidade em todo o estado de São Paulo, porém sem chuvas. Pode chover até o fim do dia nas regiões sul e leste. Em todo o estado, a temperatura continua em leve declínio. Apesar das nuvens, não há previsão de chuvas para Bauru. Agora, a umidade do ar é de 37%. Temos ventos de brisa a 12 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 15 e 23 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 13 e a máxima é de 26 graus. O assunto agora é a greve nas universidades estaduais de São Paulo. Ontem, a reitoria da Unesp fez uma nova proposta para tentar acabar com a paralisação. Em nota, a reitoria em exercício da universidade propôs a concessão de um abono de 21% aplicado sobre os salários de julho. Mas o valor só será depositado sete dias depois da normalização das atividades. Também foi proposto um aumento de 41% no Vale Alimentação. De acordo com a nota, dessa forma, a reitoria encerra as negociações com as entidades sindicais. Nós conversamos com Alberto de Souza, coordenador político do Sinto Nesp, sindicato que representa os servidores técnico-administrativos. Ele disse que a entidade é contrária à proposta. Já o professor João Chaves, presidente da Unesp, órgão que representa os docentes, afirmou que a entidade também se mantém contrária à proposta de abono salarial. Mas, segundo ele, na próxima sexta-feira, dia 8 de agosto, será decidido em plenário se a greve continua ou não. De acordo com a reitoria, a discussão salarial deve começar apenas no dia 3 de setembro. E o Ministério da Educação divulgou hoje a segunda chamada do SISUTEC, Sistema de Seleção de Estudante para o Ensino Técnico. A matrícula deve ser feita entre amanhã e sexta-feira, na faculdade onde o candidato foi aprovado. Na internet, você confere a lista completa. Ainda hoje a gente vai falar sobre mudanças na administração do IPMET. E logo depois do intervalo, os cuidados tomados pelo zoológico em Bauru para manter visitantes e animais em segurança. O Unesp Notícias volta já! Seguem até sexta-feira as atividades da Semana Municipal de Amamentação. O objetivo é ressaltar a importância do leite materno para as crianças. As ações são realizadas pelo Banco de Leite Humano de Bauru em parceria com o SENAC. Até o fim desta semana, haverá palestra sobre o manejo da lactação e também sobre a capacitação de multiplicadores em alimentação saudável. No site da Prefeitura, você encontra a programação completa. A Instituição Toledo de Ensino realiza aqui em Bauru a primeira campanha de doação de livros e gibis infantis. As obras serão entregues para a Fundação Toledo, que desenvolve projetos sociais e educacionais. Os interessados em colaborar têm até o dia 5 de setembro. Essas pessoas podem fazer as doações de segunda a quinta-feira nos três períodos. Pela manhã, das 7h30 às 11h30. A tarde, das 1h30 às 4h30. Ou à noite, das 6h30 até as 9h. Às sextas-feiras, o núcleo funciona até as 7h30 da noite. A Instituição Toledo de Ensino fica aqui, na Praça 9 de Julho, nº 151, na Vila Pacífico. Tárcio de Lucas, para o Nesp Notícias. O ataque de um tigre a um menino ocorrido na semana passada coloca zoológicos do Brasil inteiro e visitantes em alerta. O caso aconteceu na cidade de Cascavel, no Paraná, onde um menino de 11 anos teve um dos braços amputado. Ele estava com o pai no zoológico, mas pulou uma cerca de proteção e enfiou o braço pelo alambrado que isolava o animal. A gente foi saber como o zoológico de Bauru trabalha na prevenção de casos como esse. Seja pelo porte, pela beleza ou pela ferocidade, os grandes felinos estão entre as espécies mais admiradas nos zoológicos. Dificilmente alguém compra ingresso e abre mão de ficar a poucos metros desses animais. Mas não é raro que a curiosidade se torne uma ameaça. Laércio trabalha nesse setor do zoo de Bauru há quatro anos e está cansado de chamar a atenção de crianças e adultos. Geralmente os pais são os mais que não têm noção. Eles chegam, eles acham que o bicho é de brinquedo, não vai fazer nada. Pega os filhos e já coloca perto da grade tentando passar por cima da cordoalha aqui de proteção. Só que quando eles começam a passar, a gente está atento, a gente já tira, já não deixa chegar próximo à jaula. E realmente é perigoso. Os animais estão no território deles. Qualquer um que invadir eles vão atacar. No zoológico de Bauru, o visitante fica afastado da jaula por uma cerca. Além disso, alguns recintos têm uma cerca elétrica, que evita o contato do animal com o alambrado. Sem falar nos funcionários que fazem a vigilância. Tudo para evitar incômodo aos felinos e ferimentos às pessoas. A distância entre a cerca e a jaula é de 2,20 metros em Bauru. O Ministério do Meio Ambiente exige 1,5 metro pelo menos. Os recintos devem oferecer segurança também aos tratadores. Na avaliação do diretor do Parque de Bauru, o caso ocorrido no Paraná não pode ser considerado acidente. Segundo ele, a educação ambiental e o comportamento adequado do público são muito mais importantes do que a permanência de vigilantes perto das jaulas. Nós não podemos dizer de maneira nenhuma que isso foi um acidente, porque isso é previsível. Se alguma pessoa provoca um predador de grande porte e tenta tocá-lo, ele vai se defender, como esse tigre fez lá no zoológico de Cascavel. Segundo a direção do zoológico, o setor dos felinos sempre tem vigias que se revezam, justamente para evitar abusos dos visitantes. Crianças com menos de 14 anos só podem fazer a visita acompanhadas de um adulto. Já os grupos recebem o regulamento do parque e são orientados antes mesmo de entrar. Eles são informados que é sempre para ter o acompanhamento do responsável pela excursão do professor ou se for excursão familiar dos pais, para andar sempre em grupos com um responsável junto, para não ultrapassar as barreiras de segurança, para evitar-se de jogar o lixo no chão pela segurança dos animais também, porque um vento leva o lixo para dentro do recinto e isso é prejudicial para os nossos animais. Não correr pelo zoológico, porque o impacto da corrida no solo também gera vibrações que vão estressar os animais, além de ser perigoso para a criança cair pelo zoológico, ser um local todo indecida. Essas estudantes do curso de Biologia da Unesp concordam com a necessidade de cautela. Até por respeito, a gente procura não se aproximar, né? Porque eles ficam mais agressivos e ficam até mais estressados com a presença da gente. Às vezes dá vontade de chamar para observar, para ele vir mais perto, para poder observar, mas de longe para não estressar o animal, só observando mesmo. E vários espaços estão sendo modernizados no zoológico aqui em Bauru. Algumas telas estão sendo trocadas por vidro resistente. A dos felinos em breve também será assim. O primeiro a receber a casa nova será o tigre, no início de 2015. Além de ficar mais fácil para o público observar os bichos, haverá também redução do barulho dentro do local. O assunto agora é dinheiro. E a gente aqui do Unesp Notícias quer saber o seguinte. Você consegue guardar o seu salário até o fim do mês? Quanto? Até R$ 100,00? Entre R$ 100,00 e R$ 500,00? Mais de R$ 500,00? Ou você não consegue poupar dinheiro? Acesse o nosso site e vote por lá. Ou então pelo aplicativo de interatividade para TV digital. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. Por lá você também confere outras informações sobre as reportagens do dia. E no próximo bloco a gente fala sobre o Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o IPMET da Unesp, que agora faz parte da Faculdade de Ciências. O Unesp Notícias volta já já. Voltamos e a gente fala agora sobre a mudança que ocorreu na gestão do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o IPMET da Unesp. Agora o Instituto faz parte da Faculdade de Ciências do campus aqui em Bauru. Quem conversa com a gente sobre essa mudança é o diretor do IPMET, o professor Edson Sardella. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos os telespectadores da Unesp. Professor, o que essa mudança significa na prática? Na prática ela significa o seguinte, é uma mudança administrativa em que a Unesp deixa de ser uma unidade complementar da Unesp e passa a ser uma unidade auxiliar da Faculdade de Ciências. Isso do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista prático, algumas atividades que não existiam no IPMET passarão a existir. As antigas continuarão sendo exercidas. Por exemplo, prestação de serviços, como previsão do tempo. E uma nova seria dar apoio ao curso de graduação de meteorologia. Antes, então, o IPMET era uma unidade ligada diretamente à reitoria. Agora ela passa a ser subordinada à Faculdade de Ciências. A Faculdade de Ciências, exato. E para os profissionais que trabalham lá, vai ter alguma alteração em regime de contrato? Absolutamente nenhuma. Continuam sendo servidores da Unesp e exercendo as mesmas atividades. No setor operacional, as pessoas continuarão fazendo previsão do tempo, de curta e longa duração. Na informática, dando apoio ao setor operacional. E na parte administrativa, também, prestando apoio administrativo ao IPMET. Exatamente a mesma coisa que eles vinham fazendo anteriormente. Então, a natureza das funções vai mudar um pouquinho. Vai se intensificar esse trabalho de ensino e extensão. De que forma que esse trabalho vai ocorrer, professor? De que forma? Da seguinte maneira. O curso de Meteorologia recém-criado na Faculdade de Ciências, ele está vinculado ao Departamento de Física. Mas, os professores atuarão no IPMET. E lá, eles poderão usar da infraestrutura e do apoio que nós temos no IPMET para auxiliá-los no curso de graduação. Hoje, esse intercâmbio não é tão intenso. Está no início ainda, né? Ele está no início porque nós temos ainda três professores contratados para o curso, com a previsão de mais seis professores até o final de quatro anos. Ele está ainda bastante embrionário, embora já esteja ocorrendo isso. Alguns alunos já estão sendo orientados pelos professores que foram contratados. Nós temos alguns alunos já sendo, recebendo alguma orientação do pessoal da operação. Então, isso está o correto. Esse curso, ele é bem recente. Ele foi criado no ano passado, né? E os professores estão sendo contratados à medida que o curso avança, né? À medida que o curso avança, exatamente. Nós já tivemos três, teremos mais três agora no próximo ano e mais três em 2015. E aí completará uma carga de nove professores para o curso específicos da área de meteorologia. Sem contar aqueles que já foram também contratados para dar suporte, né? Como no curso, nas disciplinas básicas como física, matemática e química. É como se o IPMET se transformasse num laboratório agora de formação? Para facilitar a linguagem, eu diria que sim. Exatamente isso. Com a estrutura que nós temos lá de previsão de tempo, eles poderão utilizar isso para, digamos assim, agregar conhecimento no curso de meteorologia. Então, por exemplo, nós temos um laboratório de informática que poderá possivelmente ser utilizado pelos alunos, né? Porque você precisa de alguns laboratórios, por exemplo, o laboratório de sinótica, no curso de meteorologia. E também no setor operacional, para previsão do tempo. Hoje, o IPMET, ele já é uma referência em serviços de climatologia. O objetivo é que ele seja também uma referência na formação de meteorologistas? Exatamente. Não só na prestação de serviços, mas também colaborar para agregar conhecimento na formação desses profissionais, que atuarão possivelmente em previsão do tempo ou aqueles que desejarão seguir carreira em meteorologia, como pós-graduação, por exemplo. Nem todo mundo sabe, o Instituto presta serviços para o governo do Estado, para a defesa civil aqui em Bauru, né? Para a imprensa, a nossa previsão do tempo depende dos serviços do IPMET para a população como um todo, né, professor? Sim. E por que esses serviços, eles podem ser considerados de utilidade pública? Eu diria o seguinte, a previsão do tempo de curta duração que nós fazemos, que é o chamado no casting, ele é importante porque ele tem o objetivo de proteger a vida e a propriedade, emitindo alertas sobre eventos severos que poderão ocorrer dentro de uma, duas horas, o máximo que nós conseguimos. E ao emitir esse alerta, você consegue, talvez, muitas vezes, evitar perda de vidas e danos à propriedade. Nem sempre é possível você emitir os alertas com uma antecedência desejada. Às vezes, num intervalo de meia hora, por exemplo, como o que ocorreu em janeiro desse ano aqui em Bauru. É um tempo curto, mas se aqueles que atuarão para proteger a vida e a propriedade estiverem bem disciplinados e treinados, às vezes, esse tempo, ele pode ser, muitas vezes, suficiente. É de suma importância, né? E, para a gente concluir, o IPMET vai mudar de nome? A sigla continuará IPMET. Como é conhecido, né? A denominação será Centro de Meteorologia de Bauru. Então, continua IPMET. Continua IPMET. Porque tem uma certa tradição, um certo nome em todo o cenário nacional e internacional. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, falei. Eu estou sempre à disposição de vocês. O Nesp Notícias termina agora. Reveja as reportagens desta edição acessando o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma